Bom, um vídeo aqui ensinando como fazer ataque wins no jogo Dragon Ball Budokai 3. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, você vai escolher o seu personagem normalmente. Vou pegar aqui o Goku, por exemplo. E vou lá em Edit Skills. Eu tenho que equipar o ataque ultimate dele para fazer na luta. Vamos lá. No caso aqui eu já tenho o Breakthrough, que é o conjunto das habilidades do Goku. Que você consegue zerando o modo história e tudo mais. No caso, pegando as 7 esferas do dragão, do modo história do Goku. Mas se você não tiver o Breakthrough, você vai lá nas Skills e equipa lá a Genkidama, Spirit Bomb. No caso do Goku é Spirit Bomb e cada personagem tem o seu ultimate. O Gohan é o Super Kamehameha, o Vegeta é o Big Bang, o ataque e tudo mais. No caso aqui, por eu ter o Breakthrough, eu vou equipar o Breakthrough. Mas se não tiver, equipe o ultimate normalmente. E escolha o personagem. Vai em Custom, aperta X, pronto. No caso aqui da máquina, eu vou colocar o Gohan. Mas pode ser qualquer um, é só para mostrar um exemplo. E estamos aqui na luta. Primeiro detalhe, essencial para conseguir ataque ruins no jogo Budokai 3. É observar a barra de estamina do seu personagem. E bem, você pode se perguntar, ué, cadê essa barra de estamina? Vou até contar aqui para mostrar ela. Consegue observar este bonequinho aqui, que tem abaixo da barrinha de vida do Goku? Ele é a barra de estamina do jogo. Aqui, a barra está vazia. Quando ela está na metade, o bonequinho fica amarelo. E quando a barra está quase esgotada, o bonequinho aqui fica vermelho. O que isso altera no ataque ultimate? Quanto mais cansado o seu personagem está, mais difícil será acertar a barrinha na hora do ataque. Aquela barrinha que aparece na parte inferior da tela, que vai correndo. Que para fazer ataque ruins é simples. É só apertar na hora que a barrinha estiver, no máximo, quase toda preenchida. E você vai conseguir fazer o ataque ruins. Porém, quanto mais cansado o seu personagem, mais rápido vai aquela barrinha. Quando está vermelho, ela vai bem rápido. Quando está amarelo, ela já vai um pouco mais rápido. E quando o bonequinho está transparente, como está agora, a barrinha vai mais devagar. O que facilita para fazer ataque ruins. Então, o primeiro detalhe de tudo é sempre tentar fazer o golpe ultimate com a sua barrinha descansada. Evitar fazer ele com o bonequinho amarelo ou com o bonequinho vermelho. Agora aqui, vou fazer o ataque ultimate ao vivo, para não ter nenhuma confusão. Você vai primeiro carregar o ki do seu personagem, que é apertar o X e segurar para trás. Você vai apertar o L2, que é o L2 do controle do PS2. E novamente vai apertar o L2. Vou até pausar mais uma vez. E aí vai aparecer as duas barrinhas, que quando tem essa disputa, a máquina também tem a chance dela vencer. Que no caso é, se ela preencher uma barra maior que a sua. E aí vai dar defesa ruins. O seu desafio é preencher mais que a máquina. E para não ter uma fórmula mágica para preencher o máximo. É só apertar na hora certa. Quem tem um time perfeito, consegue sempre preencher o máximo. Mas, o jeito para sempre encher bastante, é apertar quando a barra está quase cheia. Aí você vai aqui, eu vou despausar o jogo. Eu vou ligar a máquina para ser uma disputa de verdade. Que é match. Very strong. Apertar aqui o Start de novo. Observe a barrinha. A primeira você deixa passar. Aí na segunda e terceira você aperta. Deixa passar essa. Ó. Vocês viram. A primeira barrinha você pode deixar passar. Porque nela você vai ver o ritmo que está indo. Aí na segunda e na terceira você aperta. Porque você já sabe o timing dela. E aí deu o ataque ruins. O botão aqui tanto faz. Você pode apertar o X, o quadrado, bolinha, qualquer um. Antigamente eu pensava que tinha alguma ligação o botão com a cor ali. Porque a cor que aparece embaixo é a cor dos botões. O X, o quadrado, bolinha e tudo mais. Mas não tem nada a ver. É só uma questão estética. Você pode apertar o botão o que quiser. E aí. Vou aqui desativar de novo o boneco. E aí é isso. Esse é o jeito de fazer ataque ruins no jogo. Você sempre tem que ter um timing certo para apertar o botão no momento que a barra estiver enchendo. No máximo. Se você apertar no máximo as três vezes seguidas. Aí sim é certeza de ataque ruins. Porque você vai preencher toda a barra. Mas isso aí é muito difícil. Você enchendo bastante a barra. As suas chances de fazer ataque ruins já aumentam bastante. Mas como vocês podem ver. É um sistema bem complicadinho esse aqui do Budokai 3. Mas aí é isso. Este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida deixem aí nos comentários. E nos vemos no próximo.